SW4 3.0 Turbo 98, 1998, clássico absoluto, olha que rack de teto, style, show né? Daqui a pouco eu vou mostrar mais ele para vocês, olha aqui moçada, vamos fazer troca da correia dentada, clássico absoluto. Acendeu a luz do Tebelte, acendeu e não apagou, né? Quando dá a partida ela tem que apagar, certo? Muito bem, olha lá, vou dar a partida. Olha aí, luz do Tebelte acesa. Então é o seguinte, a gente vai trocar a correia dentada dela, certo? Nós vamos trocar a correia dentada dela e vamos ensinar como é que apaga essa luz do Tebelte. Tem que tirar o painel fora, vocês sabiam disso? Deixa eu ligar o farol para a gente melhorar. Melhorou com o farol aceso? Melhorou, né? Muito bem, olha aí, luz do Tebelte acesa. Então vamos acompanhar a troca dessa correia dentada. E após a troca da correia, como apaga essa luz do Tebelte, SW4, 1998. Confira o serviço após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. Manutenção total. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Se você assistir três vídeos nossos, você vira fã do canal. Se você assistir seis vídeos nossos, você vira fanático por esse canal. É isso aí. Mas eu queria saber uma coisa. Eu queria saber por que você ainda não deu like nesse vídeo. Isso. E se você está aqui procurando informação sobre esse W498, por que você ainda não se inscreveu nesse canal? Se inscreve aí, gente. Será que a gente chega a 100 mil inscritos até final de 2021? Será? Não sei. 50 mil, acho que é obrigação nossa chegar a 50 mil inscritos, né? Então eu dependo de vocês aí. Beleza, galera? Para fortalecer o canal. 100 mil, vou ser sincero. Eu acho que ainda não alcançaremos esse ano. Porque nós estamos praticamente em abril deste ano. E não chegamos a 30 ainda. Estamos próximos de 30. Deixa rolar. Deixa rolar. E vamos correr para o abraço. O que vocês gostam de ver é carro. É caminhonete. Vocês gostam de ver a caminhonete. SW4 1998. Carro sensacional. O famoso motor 1KZT. Olha que interessante essa caminhonete aqui. Olha que interessante. Nessa época, a Toyota usava, usava lubrificantes Castrol. Olha lá. E fio do... Olha aí, moçada. Lubrificante Castrol. Está vendo? Aí, você vê aí. O motor é gasolina. Tem o óleo aqui, né? Castrol TFX, ó. Gasolina. Era o Magnatec ou o GTX, certo? E aí, você vinha aqui, ó. O... Dígio aspirado. 2L e 3L. Era o... Turbo Max. Vocês estão vendo? E o motor turbo, um KZT, Castrol, Fórmula RS ou GTX Magnatec. Vocês estão vendo? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ficou atrás ali do hidrováculo. Olha lá. Ou GTX Magnatec, certo? Na caixa automática, Dexon 3. Na transmissão manual, Tafx, tal. Ou caixa de transferência. Esse aqui, ó. Sintrax. Quando a gente estava na... Quando eu estava na Toyota, usava-se essa linha de lubrificantes aqui nas revisões, moçada. Então, para essa camionete aqui, para esta camionete, né? Vou mostrar o Castrol, né? Olha aqui, ó. Toyota usa e recomenda lubrificantes Castrol. Olha logo a marca da Castrol aí. E no fluido de freio. Castrol. Castrol, não consigo ler daqui. Está muito, está um pouco... Castrol, Dexon 3, não. Está errado isso aqui. Direção hidráulica. Freio é o último. Olha lá. Castrol. Disque break fluide. Certo? Na época, era um Dot 3. Muito bem. Quando a gente estava na Orion, a gente usava a linha... Quando a gente estava na Toyota, a gente usava a linha Castrol de lubrificantes. Então, na Hilux, na Garbosa, era o Turbo Max 15W40. Na SW4, era o Magnatec 10W40 semisintético. Nos Corollas, era o GTX 20W50. GTX 20W50. No câmbio manual, era o Castrol Sintrax 75W90 em todas as camionetes. Inclusive, câmbio manual, caixa de transferência e... Olha, no diferencial traseiro. Certo? Na Bandeirantes, usava o... O... O SAI 90 Max Tron. Max Tron, Castrol. E no diferencial traseiro, usava o Dana Drive 80W90 da Hilux. Certo? Da Hilux, modelo Garbosa, quando era o diferencial Dana. Então, moça, deram a linha da Castrol na Toyota nessa época aí que eu trabalhando lá. Beleza? Vocês ficam sempre perguntando qual que é o óleo recomendado para o seu camionete. É esses aí que eu acabei de falar. Hoje, vamos fazer o quê? Vamos fazer a troca da correia dentada. Vamos tirar fora aqui a correia. Ela está neste alojamento. Se você acompanha o nosso canal, você percebe que a estruturação mecânica do motor é bem parecida com a dessa Hilux 2015 em diante. A correia dentada é na mesma posição. O bloco é oriundo, só que o cabeçote é totalmente diferente, né? Injeção direta, enfim. Muito bem. Vamos tirar aqui fora a correia dentada. Fazer o protocolo águia na correia. Fazer na frente aqui. Fazer na frente aqui o protocolo águia. Correia nova. Após trocar a correia dentada, vamos colocar o apagar a luz do T-Belt lá no painel com... E vou ensinar para vocês como é que apaga essa luz. Com a remoção do painel. Beleza? Eu não sei se... Acho que vai ser um conteúdo inédito no YouTube. Certo? Conteúdo inédito no YouTube, eu diria. Não sei se tem ainda aí. Vou até dar uma procurada agora só para ter certeza. Como apagar a luz do T-Belt da SW4 1998. É isso aí, moçada. Serviço Top Gun. De uma caminhonete clássica. Vocês sabem que eu sou fã desse modelo. Quem já acompanhou a história da Garbosa sabe que eu... A princípio, eu estava indo buscar, comprar, adquirir uma SW4 desse modelo aqui. Aí não deu certo. Portanto, eu sou muito fã dessa caminhonete. Então, às vezes, eu estou até suspeito em falar dela. Mas, saibam. Essa caminhonete é excelente. Beleza? Então, vamos acompanhar com vocês esse serviço aí. Vocês vão ficar a par dessa... Como apagar a luz do T-Belt. Para quem não sabe, a luz do T-Belt, ela indica a necessidade da troca da correia dentada na linha Hilux. Claro, nas caminhonetes que tem correia dentada. Algumas Hilux, como a nova, por exemplo, que é a corrente de comando, aí não tem luz do T-Belt. Obviamente. Beleza, moçada? Vamos lá, então. Já começamos a desmontagem dos componentes para ter acesso à correia dentada. Aqui o flash negro, o alojamento aí. A correia já foi trocada. É de uma marca que a gente não recomenda, certo? Mas o cliente autorizou a troca. Vamos fazer a troca dessa correia. Olha aqui, moçada. Isso que eu quero mostrar para vocês aqui é a diferença. E essa peça aqui é a capa da correia dentada, certo? Olha como é que está essa peça. E daqui a pouco a gente vai ver como que ela volta para o veículo. Essa peça está ali há 23 anos já. Está íntegra. Olha só. Daqui a pouco vocês vão ver como que volta após o protocolo águia na capa da tampa da correia dentada. Combinado? Então vamos lá. Vamos aplicar o protocolo águia aqui na troca da correia dentada da SW4 1998. Olha o ramo de teto. Falei para vocês que ele é style, moçada. Olha só que interessante. Ele tem quatro faróis de milha aí. Ficou invocado, né? Ficou fazendo aquelas caminhonetes de safári, aquelas caminhonetes da África lá. Show de bola, hein? Show de bola. É isso aí, moçada. SW4 1998. Protocolo águia de correia dentada. Bom dia, pessoal. Olha só. O tensor removido, certo? E como eu já expliquei outra vez para você, atrás do tensor aqui, tem que ter uma arruela de apoio. Senão ele não faz o movimento de tensionar assim. Olha o que tinha aqui atrás, moçada. Olha o que tinha. Uma arruelinha aqui. Outra arruelinha aqui. Essas duas arruelas. Com certeza, olha como estava afastada a correia, pegando para trás, está vendo? Vamos pegar aqui na superfície. Perderam. Se bem que o cara que montou antes, ele ainda teve que colocar essa arruelinha aqui. Agora vamos ter que tentar achar a original aqui. A arruela de apoio aqui, original para colocar. E o tensor é de uma marca que eu não uso, que também não recomendo. E já estava com vazamento, olha. Está limpo assim, olha. Porque a gente limpou para ver a marca. E a gente viu qual marca é. E está com vazamento. Então, mais uma vez. Os nossos esqueceram de colocar aqui a arruela certa aqui. Beleza? Vamos desmontar aqui. Vamos colocar esse montado de forma correta. Protocolo AIG aqui de limpeza do painel frontal. Vamos botar uma peça de marca conceituada aí. E bora lá, moçada. E bora lá, moçada. E bora lá, moçada. E bora lá, moçada. Se inscreva no canal. 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 E aqui, como eu falei para vocês, olha a tampa da correia dentada. Olha aí, maçada. Protocolo águia. Olha a limpeza dessa tampa. Totalmente higienizada para voltar para a caminhonete. Beleza? Muito bem, maçada. Agora sim, essa correia dentada vai ter uma vida útil muito longa aí. Combinado? E quem está no ataque aqui? Ele mesmo, flash nag, está agarrado na orelha do serviço. Daqui a pouco vocês vão ver para apagar a luz do T-Belt. Beleza? Certamente que sim. Correia dentada. Olha, no orçamento que você faz aqui na Águia, a gente escreve assim, kit correia dentada. Certo? Muito bem. No caso da SW4 com motor 3.0 turbo, que é a SW4 de 97 em diante, inclusive até hoje, né? Não, até hoje não. Até 2015 era motor 3.0 turbo, só mudava o motor. Até 2003, 2004 era um KZT. O kit de correia dentada dessas caminhonetes é composto por três peças. O pistão acionador, o tensor e a correia dentada. Certo? Pistão acionador, tensor, correia dentada. Que aqui já está montado. Olha aí, após o protocolo Águia, correia nova, tensor novo, pistão acionador também novo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Flashdag menino de ouro, vocês viram aí? Não troco ele por nada, mas agora ele até ajuda a gravar. Vocês viram aí? Fechou a porta para ela não ficar apitando? Agora, compondo o conjunto de troca de correia dentada, você precisa trocar a luz do T-Belt, certo? A luz do T-Belt é a luz de aviso que precisa ser trocado a correia dentada na linha Toyota, que possua correia dentada no motor, certo? Muito bem. A luz do T-Belt, essa luz aí no painel acesa, que o que acontece, ela, quando você dá a partida, ela tem que desligar. Essa outra luz vermelha aí, é a luz da porta. É só fechar a porta que ela apaga, certo? Muito bem. Essa T-Belt laranjadinha aí, ó. Quando der partida, ela tem que apagar. Como ela é uma luz alarme, ela só vai apagar quando a gente fizer o reset dela. E a gente vai fazer ele agora. Agora, ou melhor, daqui a pouco, quando acabar de montar... Cadê o flash dang? Quando acabar de montar a parte da correia dentada, aí a gente parte pra apagar a luz do T-Belt. Combinado? Bora lá então. Você já deu brincada no like? Já que você deu essa brincada no like agora, você já se inscreveu no canal? Exatamente, eu quero saber por que você ainda não é inscrito nesse canal. Esse canal é top, confia em mim, é top. Beleza? É isso aí. Flash neg realizando a remoção do painel. Tira a parte de baixo aqui do console. Tira ali a parte do chicote do painel. Temos aqui nas mãos agora o painel da caminhonete, certo? E claro, protocolo agra, amassado. A gente vai aproveitar, deixa eu mostrar aqui pra cá, pessoal. Vamos dar uma limpada. Vamos tirar fora essa lente. Vamos dar uma limpada aqui dentro. Pena que essa lente não solta da moldura. Mas vai dar pra dar um talentinho. Mesmo assim vai dar pra dar um talento. Deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu ir pro outro lado aqui. Vai lá. Moçada, olha aqui, ó. Você tem que remover o painel. Segurei, Flash neg. E tirar esse parafuso aqui, ó. Este. Só tem ele atrás do painel junto. Dois parafusos, ó. Os dois aqui, ó. Só tem ele. Só tem esse parafuso aí, ó. Aqui e aqui. Então você tira ele daqui e coloca aqui. Vai apagar. Da próxima vez você tira daqui e coloca aqui que ele vai apagar. Pronto. 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 Luz do T-Belt apagada. Neste abril 4, 1998. Em todas dessa geração aí, é desta maneira que se apaga a luz do T-Belt. Beleza? A luz do T-Belt apagada agora. Agora vamos fazer uma limpeza no painel. Dá aquele talentinho ali, dá uma limpadinha. Protocolo Águia, moçada. Protocolo Águia. Pessoal, eu falei que essa lente não saía, né moçada? Pois é. Mas essa lente saía, eu me confundi. É da modelo Garboso que a lente é presa nessa moldura interna do painel aqui, tá vendo? Muito bem. Então a gente vai tirar, ó. Tirou fora a lente. Tirou fora a moldura do painel e desmontou o painel. Vamos dar um talento aqui no painel agora. E montar ele certinho, bonitinho, que a gente vai ficar satisfeito com o painel limpinho e com o protocolo Águia aplicado. Certo? Claro, para apagar a luz do T-Belt é só fazer aquilo ali. A gente poderia apagar a luz do T-Belt e botar o painel para o lugar. Mas já está fora? Vamos dar esse grau no painel. Vamos dar esse protocolo Águia. Uma maneira superior de manutenção automotiva. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Após a limpeza do painel, vamos voltar com ele para a caminhonete. Vamos fazer a instalação novamente aqui na SW4. Esse cheirinho da SW4, moçada. Cheirinho de couro impressionante como ele permanece por tantos e tantos anos, né Alex? Esse cheirinho adocicado. Por mais que o dono fume, tem o cheiro de cigarro, mas tem o cheiro do couro da SW4. Olha o painel como é que ficou o style, moçada. Limpinho. Esse é o protocolo Águia, moçada. E claro, daqui a pouco a gente vai testar para ver se a luz apagou, não é mesmo? Vamos testar, Alex. Está ligado o chicote aí? Antes de acabar de montar, moçada, vamos lá ver se apagou o interbelt. Então vamos. Liga a chave. Olha lá, ela lá, está vendo? Só um momento, ela deixa eu ir para esse lado aí. Tem ideia, depois que vai, não. Olha. A luz do Tebelte aí, certo? Com o carro só com a chave ligada, ela fica acesa, ok, certinho. Agora da partida ela apaga, vai. Serviço Top Gun. É isso aí, está vendo? Apagou o interbelt, olha. Agora, acabar de montar. SW4 Correia Dentada, trocada. Netão, você não falou que é milometragem até agora, Netão. Mas vocês já viram no painel, não já? Olha, o protocolo Águia aqui, moçada, onde a gente trabalhou? Daqui para frente, ó. Tudo limpo, certinho. Onde a gente trabalhou, está higienizado, ok? Tampa, vocês viram. O talento que está na tampa. Fechou, Correia Dentada, ok. Luz do Tebelte, que também compõe o serviço aqui na Águia. Vamos dar um confere? Agora o painel montado, certo? Todo, deixa eu tirar a chave aqui. Todo o painel montado, está vendo? Pronto, vamos dar um confere. Olha lá. Luz do Tebelte apagada. É isso aí, moçada, BDA. Beleza? Esse volante aqui, 4 raios da SW4, é show de bola, hein? É show de bola, moçada. É muito top. A primeira geração desse modelo aqui, 2.0, vem com aquele volante 2 raios, sabe? 2 raios para baixo aqui, ó. Esse que está na tela aí, ó. Aí depois, esse volante 4 raios aqui é sensacional. É lindo esse volante. Lindo. Os volantes mais bonitos da linha Toyota. Beleza? Então tá, a caminhonete está com 241, 0,29 quilômetros. Combinado? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Serviço top, hein, moçada? Hilux SW4 clássica. Como a gente dei para vocês, nessa época era Hilux SW4. Hoje é um carro independente, mas nessa época era Hilux SW4, beleza? 3.0 turbo diesel. Sensacional. Beleza? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Compartilhe as suas redes sociais. Alguns inscritos nossos conheceram o canal através de compartilhamento em grupos de WhatsApp. Isso mesmo. Manda no grupo de WhatsApp aí que você faz parte. Qualquer grupo automotivo. Fala pessoal, dá uma olhada nesse grupo aí de caminhonete aí. Beleza? Todo mundo quer saber alguma coisa sobre caminhonete. Então, modéstia à parte, é conosco aqui. Tamo junto, moçada? Garra na orelha do compartilhamento, hein? Garra na orelha do compartilhamento. É isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri